No sorrinho do meu flow, dou um papo na moral Simpatia no 경우u é a cabeça do meu pau Hip hop é a voz do povo nessa luta contra o mal Covo um nível contra a rica, nova ordem marginal No sorrinho do meu flow, dou um papo na moral Simpatia no 경우u é a cabeça do meu pau Hip hop é a voz do povo nessa luta contra o mal Covo um nível contra a rica, nova ordem marginal Peguem suas armas de fogo, o gente toda Bora armar todo mundo, vamo invadir o batalhão A maioria dos cana são tudo pobres Os que fecha deixa, quem não fecha morre Vamo abrir as cabeiras, queremos liberdade Lutamos por justiça com responsabilidade Eliminha os covardes, recrute as mulheres Nos quartéis do exército, peguem o que quiserem Vamo queimar prefeituras no prédio do estado Saquear as mansões, saltos em supermercado Com qualquer molotov vamo queimar tribunais Vamo tomar o poder, em todas as capitais Explodiremos os cofres, arrombaremos os bancos Destruiremos o sistema, o povo todo lucrando A girania já morta, todos na mesma trilha Com todos tanques de guerra, vamo partir pra Brasília Eu sou amigo do meu flow, dou um papo na moral Simpatia no papo, vem a cabeça do meu pau Hip-hop é voz do povo nessa luta contra o mal O povo unido contra a rica é nova ordem marginal Eu sou amigo do meu flow, dou um papo na moral Simpatia no papo, vem a cabeça do meu pau Hip-hop é voz do povo nessa luta contra o mal O povo unido contra a rica é nova ordem marginal Essa porra é nossa, pra você que não sabe Pra você que é burro, pra você que é covarde Não sei de ser escravo, quero do bom e melhor Quero viver essa vida, quero sair da pior Quero poder ser feliz, pelo menos agora Sua vida acaba, um dia chega sua hora Sacanagem maluco, tu nasceu pra sofrer A maioria de nós luta pra sobreviver Enquanto uma memoria, goza com fartura Maior parte do mundo, vive sem estrutura Vamo fazer essa bravura, pelo nosso bem Eu penso no amanhã, que não se exclua ninguém Tudo para todos, pra saber harmonia Todos não somos úteis, pra viver em sintonia Dinheiro não é nada, seja antivalor Vamo salvar o planeta, tocar a dor pelo amor Eu sou amigo do meu flow, dou um papo na moral Simpatia no papo, é a cabeça do meu pau Hip-hop é a voz do povo nessa luta contra o mal O povo unido contra a rica é nova ordem marginal Eu sou amigo do meu flow, dou um papo na moral Simpatia no papo, é a cabeça do meu pau Hip-hop é a voz do povo nessa luta contra o mal O povo unido contra a rica é nova ordem marginal